Livro de Ouvido apresenta Vidas Secas de Graciliano Ramos em Mil Palavras Narrado por Jailson Trindade Fustigado pelo sol implacável, o sertão árido e ressequido se estendia à frente deles. Tocados pela seca impiedosa, Fabiano, sua esposa Sinha Vitória e os dois filhos, o menino mais velho e o menino mais novo, arrastavam seus passos cansados em busca de algum lugar onde pudesse encontrar abrigo e sustento. Fabiano, rude vaqueiro, contemplava o horizonte desolado, suas feições endurecidas pela privação e pelo sofrimento. Sinha Vitória, a mulher que o acompanhava há anos naquela luta diária pela sobrevivência carregava nos braços o filho mais novo, enquanto o filho mais velho caminhava a seu lado, os olhos absortos, tentando compreender a crueldade daquele mundo que lhe era imposto. As poucas posses que restavam após a longa estiagem, algumas roupas gastas, um saco de farinha e uma lata de querosene pesavam sobre os ombros já debilitados de Fabiano. Ele sabia que, mais uma vez, teriam de abandonar o pedaço de terra que chamavam de lá, em busca de algum lugar que lhe pudesse oferecer alguma esperança de recomeço. O silêncio opressor da caatinga era interrompido apenas pelos sons abafados dos passos e pelos ocasionais gemidos dos animais, que, assim como eles, sofriam as consequências daquela seca devastadora. Fabiano relembrava os tempos em que a fazenda em que trabalhava prosperava, com suas roças fartas e seu gado forte e saudável. Agora, tudo se reduzira a um amontoado de ruínas, testemunho da crueldade da natureza. Sim, a vitória, com um rosto marcado pela dor e pela resignação, tentava consolar os filhos, relembrando-lhes os dias melhores. Mas suas palavras pareciam se dissipar no ar seco, incapazes de aliviar o peso daquela realidade tão crua. À medida que avançam, Fabiano sente a angústia crescer em seu peito. Não sabia para onde ir, nem o que lhes aguardava adiante. Tudo o que lhe restava era a certeza de que precisavam seguir em frente, a qualquer custo, na esperança de encontrar algum lugar onde pudessem reconstruir suas vidas. O menino mais velho, embora calado, observava atentamente tudo à sua volta, seus olhos refletindo uma maturidade precoce adquirida naquele caminho de sofrimento. Ele compreendia, ainda que de forma rudimentar, a fragilidade da tragédia que se abatia sobre a sua família. Sim, a vitória, por vezes, voltava-se para trás, contemplando a fazenda que lentamente desaparecia no horizonte. Seu coração se apertava, pois sabia que aquele lugar, por mais duro e inóspito que fosse, era o único lar que seus filhos conheciam. Abandoná-lo significava abrir mão de suas raízes, de suas memórias, e mergulhar numa incerteza aterrorizante. Fabiano, em silêncio, seguia adiante, seu corpo retezado pela fadiga e pela tensão. Ele sabia que, como vaqueiro, sua única opção era procurar outro patrão que lhe desse trabalho. Mas, a perspectiva de tornar novamente um cabra, um mero empregado sem voz, sem autonomia, lhe causava um profundo desconforto. À medida que caminhavam, a paisagem árida e desolada parecia se espalhar infinitamente, sem oferecer nenhum vislumbre de esperança. O sol, implacável, castigava suas peles curtidas, lembrando-lhes a crueldade daquele ambiente inóspito. Quando finalmente avistaram uma fazenda ao longe, Fabiano sentia um vislumbre de alívio. Talvez ali pudessem encontrar abrigo e trabalho, uma oportunidade de recomeçar. Com passos hesitantes, a família se aproximou, ansiosa por saber se seriam bem-vindos. Aquele momento de incerteza representava não apenas um desafio para a sobrevivência física, mas também para a preservação de sua integridade, de sua dignidade. Fabiano, Sinha Vitória e os filhos estavam prestes a confrontar com um mundo que lhes era estranho e muitas vezes hostil, onde teriam de lutar não apenas contra as forças da natureza, mas também contra as convenções e preconceitos da sociedade. Ao se aproximarem da fazenda, Fabiano sentia um misto de esperança e apreensão. Será que o dono os receberia com compreensão e lhes daria uma chance de recomeçar? Ou seriam vistos apenas como mais um par de cabras, meros empregados a serem explorados e subjugados? Sinha Vitória também se sentia dividida entre a vontade de encontrar um lugar seguro e a preocupação de ter que se adaptar a um novo ambiente, com suas próprias regras e hierarquias. Ela sabia que, como mulher, sua voz seria ainda mais silenciada, sua presença muitas vezes ignorada. O menino mais velho, com sua intuição aguçada, percebia a tensão que se instalava entre seus pais. Embora ainda jovem, ele compreendia que aquela jornada não se tratava apenas de uma busca por sobrevivência física, mas também de uma luta pela manutenção de sua identidade e seu lugar no mundo. Conforme se aproximavam da fazenda, Fabiano sentia um suor frio escorrer por sua testa. Ele sabia que, mais uma vez, teria de se submeter à vontade de um patrão, renunciando à sua autonomia e liberdade. Mas, naquele momento, sua prioridade era garantir a segurança e o bem-estar de sua família, mesmo que isso significasse abrir mão de alguns de seus princípios. Sinha Vitória, por sua vez, apertava ainda mais o filho mais novo nos braços, como se quisesse protegê-lo daquela realidade que lhes era imposta. Ela sabia que, mais uma vez, teriam de se adaptar a um novo ambiente, aprender a lidar com os novos desafios e, quem sabe, encontrar um pouco de respiro naquela jornada tão árdua. A cadela-baleia ocupa um lugar especial no seio da família de Fabiano, sendo muito mais do que um simples animal de estimação. Sua presença na vida da família é um reflexo da lealdade e da simplicidade em um mundo cruel e impiedoso. Baleia é uma figura de enorme importância para Fabiano e sua família. Ela é a única fonte de afeto e de algum conforto em suas vidas endurecidas pela seca e pela fome. A vida de baleia é marcada pela dureza do ambiente em que vive. Ela, assim como os humanos ao seu redor, sofre com as consequências da seca implacável. A luta pela sobrevivência é uma constante para ela também e sua condição física reflete a escassez de recursos. ela começa a mostrar sinais de uma enfermidade que rapidamente se agrava. A morte de baleia deixa um vácuo profundo na vida da família. Sua perda é sentida intensamente por Fabiano e se é a vitória, cuja capacidade de lidar com o sofrimento parece estar à beira do colapso. Naquela travessia árida e desolada, a família carregava não apenas o peso de suas posses, mas também o fardo de suas esperanças e de seus sonhos. E enquanto avançam, unidos em sua luta pela sobrevivência, sabiam que de alguma forma teriam de encontrar a força necessária para superar aqueles tempos sombrios e, quem sabe, vislumbrar um futuro melhor.